Olá amigos e amigas do canal Pomado Washington, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Galera, hoje chegou o grande dia da gente estar colhendo, gente, aqueles amendoins, né, que eu plantei aqui, ó, entre os milhos. Olha que maravilha que está isso aqui, gente, ó. Esses amendoins, gente, foram plantados aí há quase cerca de três meses, viu? E a colheita deles, gente, depende muito de alguns fatores, né, como clima, região, né, Como aqui é região quente, geralmente é a colheita mais rápida, porém, gente, esse ano foi um ano diferente dos outros porque choveu um pouco acima do que chove normalmente aqui, né, então ainda estamos no clima chuvoso aqui ainda, né, choveu ontem, por exemplo, aqui, né, um dia antes de fazer esse vídeo aqui choveu, então, é, isso atrapalha um pouco a colheita do amendoim, né, gente, porque ele acaba se prolongando aí o tempo de colheita. E outra coisa interessante, gente, é porque se demorar muito estar colhendo o amendoim depois que ele já está no ponto de colher, ele corre o risco de estar nascendo debaixo da terra, viu? Então a gente tem que ficar esperto nessa questão aí de colher na data certinha, gente. E outra coisa interessante que também o amendoim após colher deve ser colocado para secar o sol, né? Como aqui não está dando sol esses dias, a gente tem que colocar em um local sombreado pelo menos até sair o sol e pôr no sol para secar. Eu vou colher alguns aqui, começar a colher aqui, gente, para vocês estarem dando uma olhada para vocês verem, ó. Como está molhada a terra, gente, não vou ter muita dificuldade não, ó. Para vocês verem, ó, que maravilha isso. Olha, galera. Vou tirar um pouco da terra aqui para vocês verem. Olha quantos amendoim, gente, ó. Imagina só, três sementinhas que eu plantei numa cova dessa produz esse tanto de amendoim, gente, ó. Olha que maravilha isso, hein? A gente vai estar jogando aqui nesse local aqui, gente, ó. E juntando ali. Para depois mostrar para vocês a quantidade que produziu, viu, gente? É muito. É muito mesmo. Eu estou assustado da quantidade de amendoim que produziu aqui, viu? Confesso para vocês que eu não imaginava nunca que produziria essa quantidade de amendoim, ó. Olha para vocês verem ali, ó. Então eu vou continuar aqui, galera, ó. Tem muita amendoim aqui, ó, para vocês verem, ó. Esse verdinho é tudo amendoim, gente, ó. Vou continuar e mostro para vocês já, já, a quantidade de amendoim que eu colhi aqui, né? Então até lá. Galera, retornamos aqui para ver se compensou ou não, né, gente, ter plantado amendoim aqui. Bem, galera, eu plantei cerca de umas 300 gramas só de amendoim, viu? 300 gramas. Então, vou mostrar para vocês a quantidade aqui que eu colhi, gente. Se valeu a pena ou não. Olha, galera. Para vocês verem a quantidade, gente. Eu tive que fazer duas fileiras aqui da colheita e da amendoim, ó. Para vocês verem, ó. Olha a quantidade, gente, de amendoim. Ó, do outro lado ali também, ó. Cada molhinho desse aqui de amendoim e plantas, né, com as vagens, tem cerca de três plantas que eu plantei. Olha para vocês verem, ó. Que maravilha é isso, hein, gente, ó. Olha, gente, vai até lá no fim, gente, ó. Olha a quantidade de amendoim, gente, ó. Valeu muito, mas muito a pena mesmo, gente. Eu acredito que aqui ainda hará, no mínimo, aqui, 10 kg de amendoim, viu? Já só semente. Olha para vocês verem, ó. Vou mostrar uma vista panorâmica para vocês aqui. A quantidade de amendoim que eu colhi aqui em um curto espaço, viu, gente. Aqui eu plantei cerca de cinco fileiras de amendoim, com 20 metros mais ou menos cada uma, né? Então, vale muito a pena, viu, gente. E vou mostrar aqui para vocês, gente, ó. Uma curiosidade que eu havia falado no início do vídeo, né? Se demorar a colher o amendoim, ele já começa a nascer de novo. Eu constatei aqui uns três ou quatro plantas, né? Isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, galera, ó. Para vocês verem, ó. Esse aqui, ó, está começando a nascer aqui, ó. Aí para vocês verem, ó. Então, Não pode deixar passar do ponto, viu, gente. Eu colhi na época certinho, viu? Certinho. Isso aqui porque algumas plantas, né, adiantaram. Normal, né? Essa aí foi apressadinha e quis nascer antes aí. Dentro da terra aí ainda. Mas o normal aqui, gente, é esse tempo mesmo, que levou cerca aqui de três meses, viu? Para colheita aqui. Três meses. Talvez na sua região é mais rápido. Ou talvez é mais demorado, né? Varia de região para região. Mas aqui eu levei três meses para estar colhendo amendoim. Agora é só colocar para secar, né, gente. Colocar para secar. E depois debulhar e armazenar. Vou ter amendoim um ano inteiro, viu, gente. Foi uma ótima experiência aqui. Dessas culturas rotativas que eu planto aqui todo final de ano. Milho, feijão. O amendoim foi a primeira vez agora. Foi a melhor experiência que eu tive aqui na plantação de cultura rotativa, viu? Então é isso aí. Finalizamos o vídeo aí. Colheita do amendoim aí. Primeira colheita do amendoim aqui na chácara, né? Muito obrigado, então. Fique com Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal quem não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo, galera.